Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à apresentação da MyPix. Provavelmente você deve estar se perguntando o que é MyPix, o que funciona. Bem simples, é um sistema de doação espontânea e amparado pela legislação brasileira, Código Civil, artigo 541, que rege sobre doações. E tem como objetivo distribuir renda entre os seus participantes. Eu tenho uma pergunta para te fazer, você tem R$ 5,00? Se você não tem, para de assistir esse vídeo aqui agora, porque não vai adiantar de nada. Mas se você tem R$ 5,00, vem comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai ficar bastante impactado, assim como eu fiquei. Que tal transformar R$ 5,00 em R$ 50,00? Já valeu a pena? Mas que tal transformar em R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 1.000,00, R$ 2.000,00 ou mais? Isso é possível? Com toda certeza, através do sistema de doação MyPix. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Você vai pegar R$ 5,00 e vai fazer 5 doações de R$ 1,00, através do seu escritório virtual, para 5 pessoas que vão aparecer lá e a chave Pix dela. Nesse caso aqui, nós temos o João na primeira geração, Maria na segunda, Paulo na terceira, Ana na quarta e Marcos na quinta. Lembrando que esses nomes aqui são fictícios. As pessoas que você vai doar, vai estar lá dentro do seu escritório virtual e a chave Pix dela também. E aí a gente vai ter vídeo ensinando como você vai fazer isso aqui. E aí pessoal, você entrou no negócio, doou R$ 1,00 para cada uma dessas pessoas e você vai agora entrar na lista. Você entra na primeira geração. O João que estava na primeira vem para a segunda. Maria que estava na segunda vem para a terceira. Paulo que estava na terceira vem para a quarta. Ana que estava na quarta vem para a quinta. E quem é que estava na quinta aqui? Era o Marcos. O Marcos acaba de sair agora desse sistema, porque a gente paga apenas em 5 gerações. E aí você vai fazer o que agora? Pegar o seu link de divulgação e fazer como nós estamos fazendo. Divulgar o seu link. Como que você pode divulgar? Através pessoal, do status do WhatsApp. Através do story do Facebook, do Instagram. Você pode estar divulgando em grupos de Facebook. Você pode estar divulgando em grupos de WhatsApp. Ou seja, não existe pessoal, limites para você estar divulgando o seu link no Brasil ou fora do Brasil também. E aí cada pessoa que entrar, fizer o cadastro e fizer a doação, ela vai doar um real para você. E vai doar um real para as quatro pessoas que estão na lista ali abaixo de você. E como que vai ficar aqui agora? Pessoal, o seu indicado, ele fez essa doação e agora ele vai divulgar. E aí ele vai entrar na lista. Ele entra na primeira geração. Você que está na primeira vai para a segunda geração. O João que estava na segunda vem para a terceira. Maria que estava na terceira vem para a quarta. O Paulo que estava na quarta vem para a quinta. E a Ana que estava na quinta, ela sai do sistema. Só para você poder entender. E o que acontece a partir de agora? Toda vez que o seu indicado, ele indicar alguém direto a ele. Essa pessoa vem para a primeira geração. O seu indicado vem para a segunda e você vem para a terceira. E aí você vai descendo até você chegar na quinta geração. E também depois disso sair do sistema. E aí eu vou fazer uma simulação aqui, cinco por cinco. O que significa isso? Cinco pessoas você vai trazer em cinco gerações a duplicação. Vamos lá? Você trouxe cinco pessoas. Essas pessoas fizeram a doação. Você vai ganhar um real de cada uma, totalizando cinco reais. Essas cinco pessoas, ela trouxe cinco cada uma. Ou seja, cinco vezes cinco. Vinte e cinco pessoas que fizeram a doação de um real cada uma. Ou seja, vinte e cinco reais você acabou de ganhar. E aí o que acontece? Essas vinte e cinco pessoas, traz cinco cada uma. Você tem cento e vinte e cinco pessoas na sua terceira geração. Vezes um real, cento e vinte e cinco reais. Essas cento e vinte e cinco pessoas da sua terceira geração, que não foi você que trouxe. Lembra que você só trouxe cinco da primeira geração. Elas vão trazer cinco cada uma, totalizando seiscentos e vinte e cinco pessoas na sua quarta geração, vezes um real, seiscentos e vinte e cinco reais. E aí, essas seiscentos e vinte e cinco pessoas, também vão indicar no mínimo cinco cada uma, totalizando três mil cento e vinte e cinco pessoas na sua quinta geração, vezes um real, três mil cento e vinte e cinco reais. Até aqui, com uma doação de cinco reais para um real para cada uma das cinco pessoas da lista, tá? E indicando cinco pessoas ativas e duplicando do primeiro a quinta geração, você teve um ganho de três mil novecentos e cinco. Eu pergunto para você, valeu a pena? Tempo eu demoro para ter esse resultado. Isso depende de você. Suponhamos que você demorou uma semana para indicar cinco pessoas. Potenciais pessoas ativas duplicadores. E cada uma dessas cinco também demora uma semana. Ou seja, em cinco semanas você teve esse resultado. Em cinco meses, em cinco dias, isso depende muito de você, do seu trabalho e da forma como você está fazendo. Mas uma coisa eu vou te falar, não tem como você tomar prejuízo se você está fazendo certinho e divulgando o seu link, beleza? Agora imagine você indicando dez pessoas. Vamos lá? Dez vezes cinco. Ou seja, são dez pessoas que você vai indicar vezes cinco níveis. Ou seja, um ganho aí pessoal de mais de cento e onze mil reais. Será que vale a pena? Você pode indicar vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Todo mundo vai duplicar na mesma velocidade, a mesma quantidade de pessoas? Não. Mas você vai aumentar a sua probabilidade de estar ganhando bem perto desse valor. Ou quem sabe mais do que esse valor ainda. Tudo depende única e exclusivamente de você. E aí nós temos o nosso reset. O que significa reset? Nada mais é do que uma reinicialização da sua conta após sessenta dias ativada. E aí a conta vai ser reinicializada. Eu vou ter que fazer uma doação novamente. Vou pegar cinco reais e vou divulgar um real para cada uma daquelas pessoas que eu fiz a primeira doação. Isso vai acontecer, pessoal, com todo mundo que está na tua rede. Imagine daqui a sessenta dias. Você trabalhou sessenta dias a fundo. Você divulgou o seu link em tudo quanto é lugar. Você cadastrou vinte, trinta, cinquenta, cem mil pessoas direto a você. E essas pessoas cadastraram outras. E essas outras foram cadastrando outras. Daqui a sessenta dias você vai receber esse dinheiro novamente. Consegue imaginar o poder da duplicação? Gente, bora para cima fazer esse negócio acontecer. Como ter resultado em cinco passos? O primeiro passo é bem simples. Se cadastrar através de um link de um afiliado ativo. Ou seja, a pessoa que te mostrou esse vídeo. Segundo passo, fazer cinco doações de um real para cada um dos cinco afiliados ativos que vão aparecer para você em seu escritório virtual. Terceiro passo, enviar os comprovantes através do seu escritório virtual. E quarto passo, divulgar o seu link de cadastro no maior número possível de lugar. Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, Stories, Status, Instagram. Enfim, onde é que você puder divulgar, divulgue. E o quinto passo, e para mim é um dos mais importantes, duplicação. Você precisa duplicar esse vídeo, você precisa duplicar o sistema, você precisa duplicar os treinamentos, os vídeos que a gente vai passar, os áudios que a gente vai passar para a sua rede. Para que a sua rede também duplique. Porque toda vez que a sua rede cadastra alguém, você também ganha. Interessante isso aí, não é verdade? Então pessoal, vamos lá, oferecendo para você suporte, treinamento e um grupo exclusivo para ativos no WhatsApp, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas, eu vou orientar você e vou te ensinar como fazer o trabalho. E aí, outra pergunta que eu quero fazer para você. O que você tem a perder? Me fala, cinco reais vai te levar para onde? Aqui na MyPix você pode realizar todos os seus sonhos. Cinco reais você não compra um, sei lá, um sanduíche, você não compra uma Marmitex, só para você ter uma noção, é que você pode mudar a sua vida. E pode mudar a vida de milhares de pessoas através do seu link, divulgando para que essas pessoas também mude a vida dela. Então, agora mesmo, chama a pessoa que te indicou esse vídeo, aguardo você lá no grupo para que a gente possa estar tirando todas as suas dúvidas. Muito bem pessoal, deixei então o link na descrição do vídeo, como eu falei. Depois você vê toda a apresentação aí de como funciona, se você ficou no vídeo até agora, é porque você tem interesse. Esse link aqui que está aqui em cima, que eu estou mostrando para vocês, está ali na descrição. Quando você clicar nele, vai abrir então o site aqui da MyPix, que é esse aqui. Vai ter aquele vídeo que você já acabou de assistir aqui, na primeira página aqui já, para você ver novamente, entender melhor, talvez se você não entendeu muito. É o vídeo aquele que você assistiu, acabou de assistir. Então, se você não quiser, você fecha ele. E aí você vai clicar aqui, desce um pouquinho abaixo e vai ter todas as opções. Você pode ver aqui como que ele funciona, o cadastrar, login, apresentação, tudo. Então, você vai clicar aqui, cadastrar, para você fazer o seu cadastro. Então, você vai colocar aqui o seu dado, o seu nome. Vou fazer aqui um cadastro para mostrar para vocês. Depois de cadastrado, pessoal, olha só, já aparece essa mensagem aqui para você, que você acabou de ser cadastrado. Parabéns, você faz parte do nosso sistema. Então, você ainda não é um usuário ativo. Para liberar o seu cadastro, você precisa efetuar um Pix D1 para cada uma das cinco contas existentes, como mostrar no vídeo, já falou. Então, você vai clicar aqui em acessar o seu painel. Você vai ter aqui, vai logar aí com a tua conta. E aqui está, pessoal, o painel, como é que funciona esse painel aqui. Aqui você vai ter tudo como funciona aqui, a divulgação depois que você for liberado, seus dados, sua chave Pix para você receber seus valores, as suas doações depois, as mensagens, se alguém enviar mensagem para você. E é aqui que você tem que entender a situação seguinte, pessoal. Olha aqui, você vai ter que fazer o que aqui, pessoal? Você tem que fazer o seguinte, fazer então a doação, como mostrou no vídeo, de R$1. Você vai clicar aqui, por exemplo, e vai fazer para esta pessoa. Então, vai mostrar assim, vai fazer aqui, você vai pegar e vai copiar aqui a chave Pix desta pessoa, que é o, no caso, esse que é o e-mail, está mostrando já. Você vai lá na sua conta, no seu aplicativo, na sua conta, e faz então esse Pix para esta pessoa aqui, deu no valor de R$1. Você fecha e salva o comprovante, depois envia esse comprovante. Clicando aqui, você vai enviar o comprovante para a pessoa do qual você fez. Você vai selecionar aqui, vai clicar aqui, por exemplo, vai clicar aqui para abrir. Eu tinha salvado todos aqui, todos os comprovantes aqui. Então, você salvou, salva todos os comprovantes, depois você vem aqui e clica aqui. Salva uma dica, salva com os e-mails, com os nomes das pessoas que você precisa fazer para depois você perder. clica aqui e clica em enviar. Enviou o comprovante para todas as pessoas aqui, fez o Pix para todos eles, aqui os cinco. Enviou o comprovante para todos. Então, você pode enviar um e-mail, clicando aqui, para facilitar a agilização, para eles liberarem seu acesso, aprovar o que você fez. Já o Pix, você vai clicar aqui, vai colocar o nome do assunto e vai colocar uma mensagem lá, tudo bem. Acabou de fazer o Pix de R$1, a doação para seu contato, seu número, seu nome e a pessoa vai ler e já vai liberar para você aqui. Então, todos aqui estão vermelhos, no caso, porque eu não fiz para nenhum ainda. Essa aqui é uma outra conta. E aí, você vai fazer o quê? Quando todos receberem seu valor, todos vão aprovar. Vamos colocar aqui todos como azul, vai ficar todos em verde aqui, no caso. Todos como liberado. Então, todos vermelhos, que não está liberado. e quando ficarem todos liberados, seu painel vai mudar, vai ser um outro painel, vai vir um painel aí para você e aí você vai ter aqui um link de divulgação que você vai receber aí. Aqui vai aparecer para você um número de divulgação. Nessa conta aqui, não consigo, porque ela não está, ainda não foi feito esses Pix para essas pessoas. Ok? Então, pessoal, é assim mesmo que funciona. para você fazer o seu cadastro. Lembrando, então, que o link para você fazer está ali na descrição do vídeo. Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho